É o momento da gente falar do reality show, essa ronda é minha, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Fernando Moraes, que sabe tudo sobre o reality. Fernando, começa hoje já uma das etapas desta competição, Fernando. Bom dia, Ana Cristina, bom dia pra você, bom dia, Totó, bom dia pra nossa audiência. Pois é, Ana Cristina, estamos já na reta final do nosso reality show, essa ronda é minha. Divulgamos aqui nos microfones da Rádio Cultura, da TVCHD, que a nossa audiência tinha até sexta-feira da semana passada, às 23h59, pra enviar os seus vídeos, vídeos criativos de até 45 segundos, pra que nós pudéssemos divulgar nas nossas redes sociais, pra que você pudesse votar nesses vídeos aí, e aí, meu amigo, minha amiga, você corre o sério risco de estar em uma das três vagas. Vale lembrar, Ana Cristina, são dez vídeos. Desses dez vídeos, três vagas, três pessoas vão direto para a moto. Então, os três vídeos mais votados, através do nosso portal, o rcn67.com.br, rcn67.com.br, os dez vídeos mais votados, aliás, os três dos dez vídeos mais votados, vão direto pra moto. Como assim direto pra moto, Ana? É que, na hora do evento, dia 19, a partir da 1 da tarde, quando vai começar o evento oficialmente, nós teremos 18 pessoas, mas apenas 15 motos. Então, ali, nós teremos mais uma etapa, ali, uma última etapa, e aí as pessoas já vão sendo sorteadas, escolhendo em quais motos sentar, e três vão sobrar. Ou seja, três não vão subir na moto. Então, você, que participou através do vídeo, pode ser uma dessas pessoas que vai direto pra moto, não vai passar mais por nada, já vai começar já escolhendo a moto, já vai sentar no camarote do nosso reality show, essa Ronda é Min. Então, Ana, nós temos hoje e amanhã, e até a quarta-feira, a 1 da tarde, perdão, às 11 da manhã, que é quando começa o TVC Agora, e aí nós vamos, na quarta-feira, às 11 da manhã, sortear as 15 pessoas que irão participar através dos cupons virtuais, que são disponibilizados através das empresas parceiras do reality show, essa Ronda é Min. Então, tá fechado pro microfone, Ana. Certo. Então, hoje, Fernando, hoje as pessoas já podem entrar no portal RCN67, já tem o nome dos participantes que mandaram os vídeos, as pessoas vão escolher o mais criativo. Isso, já tem o nome de todos eles. Então, é o seguinte, nós vamos, já em instantes, colocar também no nosso Instagram. Isso, já temos ali o nome. Se você apertar o Ctrl, meu caro Totó, e rodar a bolinha do mouse, a gente vai conseguir visualizar todos os nomes. Como são 10 nomes, né, apertar o Ctrl e roda a bolinha do mouse pra diminuir o zoom da tela, a gente vai conseguir ver o nome de todos eles. São 10 ao total. São 10 ao total. Então, você pode entrar agora no rcn67.com.br e aí você vai em enquete, tá? Você vai descendo ali no teu smartphone e aí você vai encontrar enquete. Encontrou a enquete, aí você vai votar no seu preferido, na sua preferida. Ali já tem os 10 nomes. Para conferir todos os vídeos, você vai acessar o nosso Instagram. Pode ser o Instagram do JP News MS, arroba JP News MS. Pode ser o Instagram Cultura TVC, entendeu? Você escolhe aquele Instagram, um dos Instagrams aqui do grupo. Lá vai estar publicado, vai ter o Stories de todos os participantes. E é legal, Fernando, que inclusive, eu já até fiz o teste aqui pra votar. A gente já vê que já tem alguns candidatos com um porcentual de votação já, né? Com uma porcentagem. O pessoal já começou a votar, então. Já começou a votar. Então, vou lembrar aqui, Ana Cristina, o nome dos 10 vídeos que já estão valendo. Adriana Aparecida, Ana Lúcia da Silva, Edenilson Oliveira, João Benedito, Lucilene Maria, Marileia Bartã ou Bartain, Micaele Ferreira, Raquel Santos, Silvano Marques e Vitor Souza. Então, são os 10 vídeos mais criativos, segundo a nossa comissão. Nós selecionamos esses 10 vídeos mais criativos. E agora cabe a você votar. Você vai votar apenas uma única vez. Você só consegue votar uma única vez. Então, se o seu nome está entre esses 10 aqui, avisa pra todo mundo. Já crie grupo no WhatsApp. Já vai ligando pros parentes, pras tias, pro presidente da associação de bairro. Vai falando com todo mundo que você está no nosso reality show. Essa ronda minha já está com um pezinho lá. Então, agora, a gente inicia essa votação, Ana. Na quarta-feira, teremos o sorteio dessas 15 pessoas. E a gente vai atualizando aqui a nossa audiência. Mais uma vez, vale lembrar também que teremos, Ana, este ano, ações sociais. Como? Teremos gincanas. Então, teremos ali uma série de benefícios pra que essas pessoas aguentem ficar o máximo possível em cima da moto. Mas teremos bônus também. Por exemplo, de 5 minutinhos de sono, de hidratação a mais, de uma banana, enfim. Teremos ali alguns benefícios. E esses benefícios serão conquistados através de gincanas. Onde, por exemplo, nós vamos pedir lá 50 gelatinas. Ah, vão pedir algumas caixas de leite. E na edição anterior, nós acumulamos mais de uma tonelada de alimentos. Esse ano, nós pretendemos arrecadar pelo menos duas toneladas de alimentos não perecíveis que vão ser destinados às entidades assistenciais. A maneira também de abraçar a sociedade. Lembrando também que vai ser no estacionamento da Lojas G esse ano. Até pra ter uma comodidade maior ali, é, 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 pra, pros participantes. Faz sombra ali uma parte do dia. E uma parceria muito especial é com a Lojas G e com a Honda Moto 3. Maravilha, gente. Olha, só vocês ficarem sintonizados aqui na Cultura, na TVC, no portal RCN67, em todas as redes sociais, Band FM, enfim. Vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o reality show. Essa onda é minha. Vai acontecer dia 19 a competição, mas a partir de hoje já você pode votar nos vídeos mais criativos. Três mais votados já vão direto, gente, participar. Você que está participando, já teve o nome selecionado, pede pras pessoas votarem. Quanto mais pessoas votarem, você tem chance. Quem sabe você pode levar pra casa esse ano uma moto zero quilômetro. Olha que maravilha. Mais uma promoção do Grupo RCN, né, Fernando? Sem dúvidas. O nosso slogan é juntos, a gente faz a diferença. Junto com você, a nossa audiência, a gente faz a diferença.